Ainda não botou a fantasia, Paelin? A fila lá fora tá grande. Os pessoal tão reclamando. Manda todo mundo embora que hoje eu não vou receber ninguém, não. Mas pai, por que isso? Nós estamos precisando de 500 dinheirinhos. Você não entende mesmo o que eu tô falando, né, Cezinha? Não tô em condição. Eu não disse nada pra Preta, mas eu sabia que ela tava grávida. Pretinha grávida? Eu previ o futuro, Cezinha. Que beleza! Eu tô dizendo, eu tô dizendo, pai, é vidente de verdade. Essa é a boca pra lá! Sou vidente de coisa nenhuma, hein? Sou farsante! Cheirador de truco! O que é que é? Isso tudo que tá acontecendo só pode ser coincidência. Brincadeira do destino! Ah, é? Pois eu vou lhe dizer uma coisa que eu esqueci. A dona Arminda teve aqui e trouxe uma caixa de bombom. É. Que, aliás, eu comi, né, porque eu tava com fome. Mas isso não interessa. O que interessa é que ela veio aqui agradecer que o pai tinha acertado o número da conta que o falecido marido dela tinha em outro nome. É isso? Não pode ser. É. Não pode ser! Mas é! Jesus! Onde tá Jesus? O Jesus tá lá em cima. O senhor tá querendo me castigar? É isso? Ah, não, não fala isso não. Paelinho, o pai devia ficar contente, sabia? Porque assim dá pra gente ganhar dinheiro mais pra frente, entendeu? Olha, antes cliente só vinha uma vez. E só voltava pra reclamar. Agora não. Agora eles voltam sempre, paelinho. A fila lá fora, tá que tá, que é uma beleza. Você não entende mesmo, né, Cezinha? Eu já disse. Tenho medo de alma penada. É. Medo que me pelo. E, ó, se esses fenômenos continuam acontecendo, eu vou ter que fechar esse negócio aqui. Ah, por quê, pai? Justo agora que tá dando certo. Tá dando certo! Eu vou ter que sair, eu não aguento mais ficar aqui olhando pra você. Não, você vai aonde? O que eu digo pros clientes, homem? Fui! Oh, derrota. Assim não tem progresso. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo amor de Maria, quer dizer, da senhora mesmo, fazei com que eu não tenha vidência, fazei com que eu volte a ser o mesmo farsante que eu sempre fui, tem piedade de mim, vai. Olha, eu tenho medo. Se um dia eu ver um fantasma de verdade, eu acho que eu morro do coração. Não se esqueça de mim, vai, altíssimo. Excelentíssimo. Por favor, tá? Tá lembrado de mim, homem? Não. Hum, eu estive no seu consultório faz uns seis meses. Lhe pedi ajuda pro meu marido não me deixar. Lhe pedi também pra que eu não fosse despedida do meu emprego. Fiz tudo o que o senhor mandou. Joguei pipoca doce nas paredes, guardei aquele vidrinho com uma patinha de porco dentro da geladeira um tempão. E então? Então que o meu marido disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. E então que ele botaram o olho na rua. Farsante, que garista! Aí, nossa senhora! Que a senhora atire e queda, hein! Gata, garista! Se andas triste, vai para uma brincadeira. Se tu não quer, tem quem queira. Minha mãe, o que a senhora acha do berço ficar aqui, ó? É perto da janela, perto de mim. Não, não, não pode, minha filha. Criança pequena não pode pegar sol. Tem que ficar aqui, ó. Aqui. Minha vida agora vai ser essa. Aqui nesse quarto, cuidando dessa criança. Que é tudo que eu sempre quis. Tá vendo? Se tivesse ido embora pro sul, como é que ia ser? Quem é que ia cuidar de você agora? A gente acha que escolhe o destino. Nada. É a vida que manda na gente. Será que vai ser menina ou menina? Ai, pra mim tanto faz. Vou ficar feliz do mesmo jeito. Tenho certeza que vai ser uma criança linda. Claro, você é linda. O Paco também era bonito. Eu vou ser mãe e pai dessa criança. A senhora vai ver. Disso eu não tenho. É a menor dúvida, minha filha.